Gente, eu tô aqui aproveitando essa paisagem incrível, aproveitando a nossa paradinha, já tirei minhas fotos, já fiz meus vídeos pra conversar um pouquinho com vocês, porque ultimamente eu ando trabalhando bastante, graças a Deus, e não consigo vir muito aqui conversar com vocês Então, o que que acontece? O pessoal me perguntando das viagens, né? Existem várias maneiras de viajar, esse é um vídeo que eu sempre renovo pra vocês todos os anos porque vem várias perguntas no meu Instagram, né? Como que viaja? Como que você faz? Gente nova que talvez não me conhece, ou talvez pessoas que me conhecem, mas tem dúvida Então, existem várias maneiras de viajar, eu conheço as que eu já fiz Talvez as que você faz, ou que outra pessoa faz, sejam diferentes das minhas Mas as maneiras que eu faço viajando é trabalhando, não conheço outra Então, existiam várias fases da minha vida Primeiro, eu era estudante universitária, trabalhava e viajava só nas minhas férias com as viagens mais econômicas, que são os famosos mochilões Eu saía de Porto Alegre com a empresa TripTri e viajava mochilões por toda a América do Sul com eles de ônibus e a gente ficava em hostel É um valor mais econômico, são quartos compartilhados e eu comecei viajando dessa forma Depois, já trabalhando, já no caso formada, eu comecei a fazer uma viagem por ano nas minhas férias de avião E essas viagens eu não gosto muito Eu gosto mais as de mochilão, a que você sai, a que você conhece vários lugares, a que você conhece várias pessoas Adoro Depois, eu comecei a transformar todo o meu trabalho em home office, em remoto, em online Então hoje eu viajo e trabalho com computador, eu dou aulas de espanhol pelo computador e eu vendo pacotes de turismo também Eu sou especialista, agente de turismo em toda a Argentina Então todos os passeios que você precisar e os tours que você precisar na Argentina, você pode contar comigo Eu vou pessoalmente, monto os roteiros, os passeios e eu monto todas as dicas que você precisa De restaurante, outros atrativos na cidade, porque eu só vendo o que eu conheço Inclusive a Trip Trip, que foi a primeira viagem que eu fiz economicamente De forma de mochilão, de ônibus e hostel Eu só indico eles porque eu conheço Inclusive tem o meu cupom de desconto, tai pelo mundo Depois eu vou deixar os sites aqui pra vocês e vocês podem comprar qualquer viagem e viajarem com desconto Com o meu cupom de desconto E também, sigo trabalhando Hoje os minhas principais pontos de renda são as aulas de espanhol e o espanhol com turismo Mas eu fiz toda a minha vida se transformar remotamente online porque eu sonhava com esse estilo de vida Então eu esperei muitos anos, não é uma coisa que aconteceu do dia pra noite Talvez possa acontecer, você já comece com trabalho remoto Outra oportunidade também é você viajar de forma voluntária Fazer voluntariado, você escolhe ali um hostel, tem plataformas pra isso A Worldpackers é uma, eu também já fiz, ainda faço Mas não é a única forma que eu viajo E você pode estar trabalhando num lugar e trocar por hospedagem Ou você também, além de chegar ali naquele lugar, você procura um trabalho na cidade Então também já fiz isso Então você chega ali, vai conversando com as pessoas E você fala, às vezes tem uma vaga de trabalho num restaurante, numa sorveteria Depende do lugar Eu hoje, atualmente, eu trabalho muito nas agências de turismo Além de trabalhar de forma remota Eu chego num lugar, principalmente especializados em brasileiros na Argentina Então eu trabalho com isso, vou montando parceria Mas não é somente esse Eu também tenho a lojinha de vinhos Que tá no link da Bill Você chega ali, você compra vinhos que você quiser E chega na sua casa aí no Brasil E também trabalho com seguro saúde, seguro viagem Seguro da sua bagagem, seguro médico Tudo isso são pessoas que eu conheço e de confiança, tá? Então esses são os meus trabalhos Essas são as minhas experiências E assim eu consegui viajar toda a América do Sul Desde os meus 20 anos E cada ano eu vou organizando e vou montando toda a minha vida pra isso E a frase que eu sempre uso é Se você tem um sonho, organiza toda a sua vida em volta disso Porque assim você vai conseguir viver os seus sonhos E hoje eu estou aqui, diante do Perito Moreno Realizando mais um sonho Mais um checklist